Selecione a turma que você quer adicionar alunos, clique em estudantes e em adicionar aluno, clique em novo estudante. Escolha um bom nome de usuário, que pode ser o apelido ou nome do aluno, seguido de ano ou série e seu número de chamada, então clique em adicionar estudante. Na sequência vai em configurações da conta do aluno que você criou, você então pode solicitar ao aluno que crie uma nova senha, mas de preferência, crie você mesmo uma senha para ele, então é só clicar em salvar senha. Obrigado!